Ó tá ligado Ó tá ligado como vai dar ai ô Jonas Afim que vai na BGS Com certeza galera Ano passado eu fui porque eu não paguei Mas hoje em dia é por vocês Nem que eu tenho que pagar se não tiver mais os bagulho Lá de 10 mil inscritos e aumentar o bagulho Ó gente, close e forme Porra Pau, pau, pau Cacete, cacete Informe cara Mano, eu não vou, por que que eu vou Por que que eu vou usar Eu vou tirar o pilo do time Vou pôr o TOT De, por o TOT De MC E vou pôr o, cara Cês tão vendo mano O close e forme mano É nóis, é o bonde viado Eu quero já ver bonde da Vigo É nóis mano Tô, 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 comecei a sentir